Aí é o DJ John Low, o mais brabo dos eletrofólicos THzinho original, Rick da VS É o John Low, e aí John Low Amassou de novo, é sim, é sim, pode, pode Ela terminou, namorou, ficando descontrolada Deu quatro puxão no lança, no baile tacando a raba Ela acha que tá solteira agora, libera da nada No sol do THzinho, ela se acaba na vara Ela acha que tá solteira agora, libera da nada No sol do THzinho, ela se acaba na vara Ela acha que tá solteira agora, libera da nada No sol do THzinho, ela se acaba na vara Solteira fica feliz, no grave tacando a raba Toma gostosa, lapada na rachada Toma, toma gostosa, lapada na rachada Solteira fica feliz, no grave tacando a raba Toma gostosa, lapada na rachada Toma, toma gostosa, lapada na rachada Aê John Lowe, quem manda no eletrofã é que é nóis, fala aí papai É o Rick da VS, MC PHzinho original e o DJ John Lowe Ela terminou o namoro, ficando descontrolada Deu pato no chão, não lança no baile, tacando a raba Ela acha que tá solteira, agora liberada, nada No som do DJ John Lowe, você vai se acabar na vara Solteira fica feliz, no grave tacando a raba Toma gostosa, lapada na rachada Então, toma gostosa, lapada na rachada Solteira fica feliz, no grave tacando a raba Toma gostosa, lapada na rachada Toma, toma gostosa, lapada na rachada Solteira fica feliz, no grave tacando a raba Toma gostosa, lapada na rachada Então, toma gostosa, lapada na rachada Solteira fica feliz, no grave tacando a raba Toma gostosa, lapada na rachada Solteira fica feliz, no grave tacando a raba Aê John Lowe, quem manda no eletrofã é que é nóis, fala aí papai Toma gostosa, é uma lupa, 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 é O que é isso?